Tem o cheirinho que a mamãe mais gosta Tem os beijinhos que eu quero sentir Tão pequenino que cabe em meus braços Por mais que cresça, sempre caberá Bem, benzinho, meu pequenino És benção pra mim, meu Benjamim Bem, benzinho, meu Benjamim Você é o presente que Deus me deu Você é o filho que trouxe alegria Só Deus sabe o bem que você faz pra mim Tão pequenino que cabe em meus braços Por mais que cresça, sempre caberá